O que foi que bateu essa música aí, hein? Eu não aguento mais! Eu vou fazer uma arte, eu vou matar quem botou! Bora, bora, bora! Eu vou surtar! Eu vou surtar! Todo mundo surta! Eu nunca surtei! Agora quero saber quem é o fim de coro! Um lá de coração, cachorro, um lá de coração! Um lá de coração, cachorro, um lá de coração! Um lá de coração, cachorro, solta aquele irmão! Agora, Regina, foge com a faca! Um lá de coração, cachorro! Um lá de coração, cachorro, um lá de coração... Um lá de coração!